Caramba, hein, meu? O João manda bem, hein, meu? Ele não puxou o pai, né? Você viu? Pois é, não puxou o pai, bicho. Que legal, né, cara? Tem coisas boas na vida. Ainda bem que não puxou o pai, canta melhor, hein? Enquanto vocês tomam uma água, eu vou dar um recadinho pra quem tá em casa. O Show Livre Day 2012, a segunda fase, termina no dia 5 de novembro. E dia 6, anunciamos os escolhidos e eles se apresentam no dia 13 de novembro. Então, vou dar uma dica pra quem tá participando, olha só. Muita banda fica intimidada porque acha que precisa de muitos votos para entrar no Show Livre Day. Mas nós temos que lembrar vocês que nós também temos o critério editorial. Se a banda fizer a sua parte e for bem bacana, nós trazemos ela aqui. E a dica número 2 é que os votos do Facebook estão meio que empatados, né? Ou seja, dá tempo de você se inscrever e correr atrás de votos. Olha só, tem umas perguntinhas pra vocês aqui, saudações e tal. Essa é a parte. A Flávia, ela pede um beijo pro fã-clube Calma e Respira. Alô, Flavinha, beijo pra você. O fã-clube Calma e Respira, acho que é de Minas Gerais, né? De patrocínio, se não me engano. Caramba, tem tanto fã-clube assim, rapaz? É, tem bastante. Tem vários. Tem fã-clube dividido só do Zé ou só do Gabriel ou não? Não, tem Twitter, né? Tem Twitter, mas não é fã-clube. Seria tipo uma comunidade, né? Tem Twitter e tem Facebook também. Uma comunidade. Twitter e Facebook. Só do Zé e só do Gabi. É, agora o... Pessoal, elas brigam assim. Ah, meu fã-clube é mais legal, o Zé é mais legal que o Gabi. Não, a Drica tá dizendo que se chama Loucas pelo Zé Henrique e Loucas pelo Gabrião. É verdade, é isso aí. Ó, que legal. Que louco, hein? Não brigam não? Tem briga? São muito carinhosos, na verdade, né, bicho? Pra você ver, né, admirar e criar um fã-clube individual, realmente tem que ter um carinho muito especial, né? Tem que ter uma admiração grande. É, eu fico muito feliz com isso, porque é o resultado do nosso trabalho, que a gente vem implantando ao longo desses anos aí. E eu acho que é o sonho de todo artista ter o reconhecimento, né? Quando você é reconhecido, quando a sua música, o seu trabalho é reconhecido, isso não tem preço. Ó, que legal, hein? Olha só, a Tânia Fernandes, ela quer saber se o Gabriel acha ruim os apelidos que ganha nas redes sociais como aquele tudinho de bom. E ainda quer saber se... Quero o CD novo autografado e quer saber se já tá à venda. Tudinho de bom. Tudinho de bom, ó. Bom, não tá à venda ainda, né, Zé? Eu acho que nem vai sair pra venda, oficialmente. Na verdade é o seguinte, esse CD é só um esquenta pro DVD, que a gente vai fazer o DVD desse CD agora, já aí no começo do ano, a gente já vai fazer o DVD, aí sim sairá oficialmente o CD e DVD pra todo o Brasil. Saiu o CD somente pra divulgação, o CD promocional. Como é inédito, né, a gente precisava soltar isso antes pras pessoas. Mas pros fãs a gente sempre dá um jeitinho, né? Claro, né? Eu vi, tem vários aqui, viu? E respondendo a pergunta lá do apelido, tem uns apelidos que são muito bons, esse tudinho de bom, acho que tem tudo ali comigo, né? Olha, assim, eu e o Zé, a gente não tem a mesma opinião, né? Não tem. Não tem. Eu acredito que você também não tenha, né? Não. Mas eu tenho certeza que quem me deu esse apelido deve ter um porquê, né? Ah, sim, né? Mas você sabe porquê que é na diminutiva, né? Tudinho. Não, por quê? Por quê? É pequenininho, né? Tudinho. Eu não falei nada, hein, Gabriel? Não, nem tudo. Vamos deixar bem claro aqui. A mão é grande, ó. A tamanho da mão do menino. A tamanho da mão do menino. Relógio grande. É, cara, a declara, ela, eu não falo o nome que é o Twitter, é um Twitter louco aqui. É declara, declaraoura, mas tudo bem. Não, é porque ela juntou, né? Ela juntou declaração com Uberaba, por isso que eu trouxe aí. Ah, agora você traduziu. É, isso mesmo. É porque a Tânia é presidente do fã clube de declaração lá de Uberaba. Ah, entendi. É isso aí. Mandar um beijão pra ela, pra mãe, pras irmãs, são pessoas maravilhosas. Caralho, são vários fã clubes mesmo, né? E, rapaz, e como é que tá a preparação pro DVD, hein? Cara, expectativa grande, né? Compondo, primeiramente, compondo pro DVD. Então, vai ter coisa nova, além do... Além disso aí, vai ter mais coisas inéditas. Vão ter mais coisas inéditas. Canções regravadas também, dos trabalhos anteriores. E aí, depois disso, ainda tem o processo de sentar com a banda, que a galera aqui... E arranjar. E criar os arranjos aí com a galera, né? Caramba, tem trampa, hein? Que são eles que fazem os arranjos também. E aqui tá, acho que, só metade da banda. É. Tem mais uma outra... Aliás, vocês podiam apresentar essa metade aí, né? É, vamos apresentar a metade da banda aqui. No acordeon, o Todd... Todd, quase gaúcho. É. A gente perguntou pra ele por que se chama Todd. Aham. Ele falou que é o sabor que alimenta. Isso aí. Aí, ele que disse, você não tem o culpo. Esse aqui é o Enoque. Enoque é nome bíblico, bonito, né? Enoque Rodolfo. Mas depois, a mãe caprichou e o pai veio e chutou balde. Enoque e Rodolfo. Hum, Rodolfo. Aqui tá o Bill, que na verdade, o nome dele verdadeiro é Ademir. Cadê o Bill? Podia deixar quieto. Bill. E aqui tá o Aster, asterisco. Aster não precisa de apelido, né? O nome do rapaz é esse, Aster. Exatamente, não precisa de apelido. Que legal. E a banda inteira tem o Lui, tem o outro guitarrista do Lui, tem o Juninho, que é o tecladista. O nosso diretor musical, que é o Batera, que é o Carlinhos, é o Bro. O Beck. O Beck, o... E os dois Becks, que é o Alan e o Fabinho. Que legal, né? Banda gigante. A banda é pequenininha, né? Porra. Pra alimentar esse povo todo aí, é um caminhão. Tem que trabalhar muito. Fora a produção toda aí, a galera toda. E aqui tá o Xexu, que é o Lucas, que é o nosso produtor. Olha só. Tá o nosso técnico de monitor, que é o Hudson. Hudson, mais conhecido de control. Só o nome colocado aqui. Quem mais? Ele saiu lá do Edson e Hudson pra trabalhar com vocês, né? Não, na verdade, o Lucas saiu, na verdade, do Zanry Gabriel, foi pro Edson e o Hudson e voltou pro Zanry Gabriel. Ah, entendi. É verdade. Não foi? E ali o Nilsinho, mais conhecido como Gengiva, tá ali. Mandar um beijo pra Mari, que é a nossa assessora que tá ali, linda, maravilhosa. A Mari já é uma habituê aqui, já vem sempre aqui. E a Elô, linda, maravilhosa também. Beijo pra você, viu, Elô? É isso aí. E o primo tá por aí também. A Adrika, a Adrika tá aqui, a Adrika. A Adrika é a nossa mãezona da estrada. Faz tudo, tudo, tudo que você imaginar. É babá nossa, cuida da gente. Que legal. E é bravo, hein, bicho? Rasgou minha calça. Dá umas porradas feia. Pô, a galera já sabe que ela é... Caiu um botão na camisa, a Adrika. Nossa, é... E ela agora tá indo muito lá pra Divinópolis, fazer não sei o que lá. É, eu também queria saber que ela tá fazendo tanto em Divinópolis agora, ultimamente. É que Divinópolis, tinha uma novela que tinha um lugar chamado Divino, então Divinópolis deve ser uma... Nossa, tô viajando. É... Caralho... É, dá pra... E quando sai o DVD, rapazes? Tem uma previsão já, não? O DVD eu acredito que sai no primeiro trimestre de 2013, pelo menos é a nossa pretensão aí. O quanto antes sair pra gente é melhor. Ó, que legal. Só que, sabe que não depende só da gente, depende de diversas coisas, enfim, de gravadora e tal. E a gente também só quer fazer o DVD com muita certeza de repertório, assim. Vamos gravar, a gente acredita. Não fazer também correndo, entendeu? Sim. Só que tiver tudo definidinho, aí vai ser a hora. Aliás, vocês são grandes compositores, né? Eu não sei quem compõe mais, mas tem vários artistas que gravaram músicas de vocês. Tem, realmente. Graças a Deus, caralho. Hoje, a maioria dos artistas sertaneiros gravaram canções nossas. Você pode citar um... Gesele Luciano. Olha. É, gravaram duas canções nossas. Uma que se chama Nossa Amor é Ouro, que foi tema de novela. Nossa Amor é Ouro, é joia rara de se ver. Bruno e Marrone gravou Inevitável. Daniel já gravou nove canções minhas. Caramba! Inclusive, a mais recente de trabalho aí, é minha e do Gabriel, que se chama E Agora, e do Dudu Pachão também, que é um compostor de Goiânia. Que mais? A nova, do Jorge Matheus, Flor, que é minha e do Renato Barros, lá de Brasília, um grande amigo. Enfim. Meu, uma série mesmo. Que bacana. Que bastante coisa. Vocês conseguiam sobreviver antes com direito autoral? Agora vocês cantam, tal. Sim. Tudo soma, mas... Cara, eu vou te falar uma coisa. O direito autoral sempre foi o grande lance, assim, da gente, assim. Tanto financeiramente, como pra abrir portas também. A gente passou a conhecer toda essa galera do Meia aí, através das nossas músicas, através das composições. Então, sim, somou bastante. É claro que hoje diminuiu muito o ritmo, assim, da gente compor, pelo tempo, né? Antigamente, eu fazia uma música todo dia, até duas. Hoje, eu faço duas por mês. Uma por mês. Correria, trabalhando, tocando, é mais complicado. É muito difícil conciliar tudo, assim. Até que eu tento, mas... Na base do pó de Guaraná, agora eu tô, bicho. Eu acordo mesmo, eu tenho que tomar um pó de Guaraná pra aguentar passar o dia. É que é aquela coisa, né? O artista precisa de ócio pra compor, né? O famoso ócio criativo, né? Cara, o Toquinho disse uma coisa uma vez, que é a maior verdade. O compositor, realmente, ele tem que ter uma inspiração pra fazer. Tem que ter uma luz, né? Digamos assim, um gancho pra poder fazer a música. Só que depois desse gancho aí que tá, você pegar apenas uma palavra ou apenas uma frase e transformá-la numa história pra mexer com a emoção das pessoas. Isso é a coisa mais difícil. Então, aí entra a transpiração. Ele fala, olha, basta 20% só de inspiração e 80% de transpiração. É que daí você vai arrumar tudo aquilo, né? Queimar leirones, exatamente. Que legal. Pô, rapaz, eu queria agradecer a presença de vocês, Gabriel. Obrigado, Zé. Nós agradecemos, cara. Olha, e banda toda. E o seu filho, né? O João Pedro. O João Pedro. Mandou muito bem o rapaz. Obrigado. A gente vai lançar o João Pedro aí o ano que vem. Ah, é? Já tem idade já pra sair pra estrada? Tem 15 anos. Olha, tá certo. Tem 15 anos. Aí tem um babá também, um babá. Vai acabar de criar ele na estrada aí. Meu olhar se perde, buscando o sonoro no mar. Olhos quando a noite, prata do ar. Eu morro de saudade longe do seu beijo. O coração não para de receberá. Quase a 200 por hora, batendo no peito e asas querendo voar.